Opa! Caraca, eu caí no limbo, véi! Caraca! Você viu? Não vi, galera! Meu Deus, cara, que susto, velho! Sorte que eu fui junto com a Wyvern e eu consegui voar, cara! Caraca, velho! Nossa! Opa, salve, salve, galera! Beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Arqueômega! E dessa vez, galera, vamos então farmar com nossa Dodô Wyvern, galera! Vamos farmar com ela aqui, vamos farmar vários bosses ancientes aqui com as Lux Souls! E, galera, vocês podem ver, o Endro está aqui! Fala aí, Endro, mano! Opa aí, galera, beleza? Tranquilo? Olha lá o grande Endro, galera! A gente vai farmar junto aqui, galera, pra gente conseguir vários recursos! Eu já ativei ali, ó, galera, como vocês podem ver, eu reformei novamente o local aqui de spawn de bosses! Dessa vez está 100% funcional! Temos Void Vacuum em toda a área aqui, não vai ter local que não colete os itens, no caso! E também dá pra gente até formar Paragon Monster aqui agora, sem problema nenhum! Eu não sei se spawnar um Paragon Monster daqui do Beacon, no caso, aumenta o rage de destruição, eu acredito que não! Mas, provavelmente, a gente vai conseguir farmar aqui também! E com todos os Void Vacuum aqui coletando, é 100% de certeza, galera! A gente conseguiu farmar muita Paragon! Infelizmente, galera, teve uma atualização no mod, eu iria farmar Paragon de Boss agora, galera! Porém, não dá! Porque não está funcionando mais os tokens, galera! É sobre essa questão que vocês vão ver mais no canal do Endro, ele vai explicar tudo direitinho pra vocês! É muito complicado, atualizou muito o mod, deixou a gente muito confuso aqui! A galera que é mais antiga, pra mim, nem tanto! Agora, pro Endro, o Endro tá todo bugado aí, galera! O grande Endro, o bugadão! Mas, vamos lá, sem mais nenhum, nós vamos botar pra spawnar aqui, galera! Eu vou spawnar muito Boss aqui, pra gente farmar Paragon normal, então! Não vamos farmar Paragon de Boss, mas vamos farmar Paragon normal e também... Como é que fala? A Soul, Ancient, Tesouro, Boss Soul, galera! Vamos farmar Souls aqui pra gente futuramente fazer o Paragon Monster! Aí, a gente vai farmar muita Paragon por absoluto! Então, vamos aqui, ó! Vamos selecionar o... É o Tier? É Lucky Soul? Top! Lucky, uhum! Olha aqui, ó! Nossa, é! Galera, o Endro meteu o Lucky Soul aqui sem dó agora, galera! Eu botei 5 mil aqui, galera, na Humilde! Olha isso! Agora, a gente vai selecionar o Tier! Vamos selecionar o Tier Anciente! Acho que, tipo, selecionando o Tier aqui não muda o que eles dropam, né? Não! Mas só que selecionando o Anciente, a gente já perde... Tipo, a gente já pega o Anciente e já consegue sumanar, no caso, o Anciente para o Monster, né? Sim, sim, sim! Aham! O Anciente é melhor! Ah, então vamos deixar o Anciente, galera! Não precisamos nem se preocupar! Já está configurando aqui com o spawn de... Vamos ver, vamos botar aqui de 5 segundos, galera! Tá ótimo! E é só spawnar, galera! Vamos lá! Acessar o Inventário! E... Summon! Aí vem, galera! Aí vem o Bagaceiro, galera! Vamos ficar aqui e vamos ver se a Suave não é forte, galera! Olha só! Já apareceu um! Vamos ver! Nem pegou, galera, a habilidade! A gente errou feio! Mas está aí, ó! Nossa, galera! Derreteu, mano! Derreteu, bicho! Já era, cara! É literalmente, galera! Muito fácil! Olha isso! Os itens estão sendo todos coletados, galera! Não precisa nem se preocupar, ó! Está aqui, ó! Vamos batendo por enquanto! Recarrega as habilidades, ó! Nossa, a gente dá 100 milhões de dano, cara! Que sabiçudo! Caraca, velho! Galera, para vocês não sabem, a gente está dando pouco dano, porque foi reduzido, não foi, Andro? É... Teve uma atualização reduziu o dano que a gente dá nos bosses, galera! Porém, isso não te fica tanto nada para a gente, tá? Está até melhor, para falar a verdade! Sim, cara! Ficou bom! Ficou bom! Assim, a gente não tem perigo de perder as páraxas, galera! Matando os bichos de T-Q! Olha só! Nossa, muito bicho, galera! É isso aí! Então, galera! No meio dessa briga, nessa luta absurda aqui contra os bosses, galera! Eu quero pedir a vocês que não esqueçam de deixar o like nessa série, galera! Se vocês querem ver cada vez mais coisa absurda! Querem me ver ruxando muito no mod! Querem me ver evoluir bastante, bem rápido! Não esqueçam, galera! De deixar o like, comentar e se inscrever no canal, galera! Que ajuda demais, cara! Olha só! Nossa, mano! Galera, a gente só vai ficar de boa aqui, ó! Matar tudo, cara! Mano, literalmente, galera! A nossa Dodo Wyvern tá absurda, galera! Finalmente chegando aos pés do... Do Andromeda, né? Aí sim, hein! Demorou um pouco, galera! Olha só, vai vir mais... Não vai parar de spawnar nem tão cedo, galera! Seguindo assim, né? É! Olha isso! O serve é o favor absurdo de Paraguay! Olha isso, velho! Caraca! o derretendo esboque a nossa já era ó e não dura galera não dura nada caraca e o pior galera é que a do do wife ela recupera tão rápido a estamina que a gente não fica sensibilidade não segundo galera olha isso a gente já tá 100% stamina nova a gente pode morder agora e esperar o codon é e fica nessa brincadeira até o fim cara valeu só mordendo galera bem de boa olha lá já dropou paragon ali galera já tô vendo paragon ali ah entendi cara é porque eu não ativei os outros galera aí tem umas paragon que não estão no alcance cara nossa que vacilo eu ativei só um grande vacilo mas não tem problema galera aqui na verdade aqui é só um pré uma pré é forma de farmácia para comprar nos reais galera a melhor forma é comparar o monstro não tem tem cara de correr galera logo logo galera é eu vou estar conseguindo o nosso primeiro híbrido para a gente já concluir e galera a gente não eu não esqueci da meta galera a gente ainda vai é e atrás ela de tomar as criaturas ao alfa a gente já tem cara do morro no caso agora é a prime galera trata aí das criaturas prime para produzir ovo para a gente e a gente ir para o dia é ultimate ômega galera para a gente ter criaturas todas as classes produzindo nossos ovos lá galera a gente não falta recurso na base de maneira nenhuma próximos vídeo a gente vai trazer mais temas mais aventuras tomando as criaturas do f1 ômega e galera eu vou tá mostrando a vocês como tá nossa base bem organizada a gente já tem vários únicos mesmo lá é muitos de nível baixo galera mas é estão lá mais para exposição galera porque eu quero tomar muitos únicos aqui dentro dessa série e também galera a enquanto a gente vai matar aqui vamos conversando tipo eu quero saber se vocês realmente estão gostando de tipo da série de arque ômega então para mim saber disso galera não esqueça eu gostar mesmo do like galera de comentar para mim trazer cada vez mais galera que o ômega eu quero trazer que ele demore bastante tempo no canal ainda é diferente do supermods que já está na sua etapa final galera a gente já tá ruxando bem ele é logo logo o homem o arque supermods vai tá saindo aí eu quero saber se vocês querem que eu goste bravo mesmo nome ele também ou vocês realmente querem essa série por muito tempo no canal porque cara é mesmo eu ruxando galera ainda vai demorar bastante então vamos vamos dar aquele like galera vamos compartilhar bastante o canal já tá quase sendo monetizado e assim que ele for monetizado eu vou me dedicar ainda mais ao canal vamos trazer mais jogos mais séries diferentes galera eu tô planejando nesse domingo é trazer uma live bem diferente para vocês para uma live de jogos diferente ver o que vocês acham um mestiço mesmo pode pode ser que venha Minecraft pode ser que venha até Devilmycry cara muito aleatório mesmo e a gente vai eventual aqui também dependendo da meta de vocês então vamos que vamos galera cara a gente vai realmente fazer uma coisa insana nesse domingo vai ser muito massa né opa caraca eu caí no limbo velho caraca você viu não vi velho meu deus cara que susto velho sorte que eu fui junto com a live não consegui voar cara caraca velho nossa vai que bizarro velho caraca vem muita para a nova grande você pegou meu vermelho cara não para ele tá aqui abandonado já faz cara cara se eu tivesse pegado ele já teria mudado de nome já eu não vi já ia ser outra coisa aí grande macaco do bundão galera como vocês podem ver a gente já chegou aqui na nossa base e olha só galera a gente já farmou bastante galera Olha só o tanto de Paragon Gold Soul que a gente pegou, velho Isso aqui é tudo Paragon Gold Soul, cara Isso aqui é absurdo pra gente farmar Paragon É muito bom mesmo E olha só, galera Tá aqui, galera, todos os nossos dinos da base Unix aqui, por enquanto A gente perdeu alguns, galera Porque infelizmente sumiu uma... É, solterno minha com meus dinos Mas aqui tem vários outros dinos, galera Que a gente tá domando Inclusive, muitos deles em live, galera Então não percam as lives do canal Aqui tem outros, olha Vocês podem ver Grande maioria tudo unique, galera Tudo unique mesmo É, a base é bem grande Já pra caber literalmente Muito desses dinos, galera Tá bem organizadinho E... Galera, eu espero que vocês deixem um like E tem uma coisa que eu esqueci de mostrar no vídeo passado, galera Que foi o troféu do Apocalipse Tá aqui, cara E do Anima também Lá da lá dos dois aqui Logo, logo eu vou tá arrumando um local melhor Pra pôr esses troféu Não se preocupem E... É isso, galera Vocês podem ver Que tá tudo bem organizadinho Tem aqui nosso dedo rex Tá tudo aqui O Giga tá aqui pra proteger Caso entrar alguma criatura Ele vai matar E galera Eu já vou mostrar o projetinho, galera Pra vocês Que eu tenho pra base Que é o seguinte É... Eu vou fazer uma alteração É... Aqui somente nisso aqui, ó Deixa eu pegar um pouco aqui de parede Eu acho que o Andrew vai... Vai ver isso aqui Vai ficar tipo Meu Deus Só o que é que o cara vai fazer É isso aqui, velho Literalmente Que é pra gente poder Ter mais segurança na base Hum... Nossa, velho Caraca E aí, será que vai ficar da hora Se fazer isso, velho? Cara, não vai ficar ruim Eu acho Vai ficar bem na altura Certinha do portão, né? Ah... Ah, real Deixa eu ver se vai ficar Na altura do portão, cara Nossa, se ficar na altura do portão Foi muito não planejado, velho Ah, ficou um pouquinho maior Caraca, velho Hum... Não tem problema, velho Vai ficar legal Vai ficar legal, galera É porque, galera Tá entrando muito bicho aqui na minha base, velho É voador Wyvernay Aí numa altura dessa aqui É impossível esses bichos entrem aqui, velho Não tem condição, velho Não tem condição E tem outra, Andrew É... Eu não sei se você sabe Mas, tipo, já que aqui é a tech Do S+, Eu posso simplesmente vir aqui com a... 8 Aqui a pistolinha, né? É... Tá aqui estruturas Se eu não me engano, é... Essa pool internal Cara, eu atiro Hum... Não tá funcionando Pera aí É... Acho que é modelo Deixa eu ver Modelo... Cara, não tá indo Antigamente ia, galera O mod é assim, mas tá... Bugado, cara Hum... Torrente É... Ah... Infelizmente saiu, galera Era aqui estruturas Era pra ser aqui, ó Nesse pool internal, ó Simplesmente... Ah, pera aí Ah, mudou pra pick up Não É... Não tá funcionando Esse pool internal, cara Era pra, tipo, a gente clicar E aparecer as configurações Quando a gente segura aí, saca? Pra gente poder mudar as variáveis Configurações, galera A gente podia botar o metal Ou... Até vidro, cara Tem como pôr Se a gente pôr o tech No caso a parede A gente tem a parede tech Colocou ela aqui É... Mas isso não é problema, galera A gente... Se a gente conseguir acessar em uma E mudar uma pra vidro A gente consegue mudar todas as outras Sem problema Principalmente com a pistola Ah... Olha Eu não sei se eu alcanço voando Eu acho que eu não alcanço voando, galera Cara, pior que alcanço, mano Mas isso aqui só com ajudinha Mas não tem problema, galera Ah... Isso aí eu mudo depois Eu vou tá só fazendo essa Pequena mudança na base, galera Só pra tornar ela ainda mais segura Sem problema E também fazer com que nossos dinos Não saiam andando Tipo, giga, galera Se ele enfocar em atacar No caso Um bicho ligeiro Que corre aí pelo mapa Ele vai atrás E pula essa cerquinha aqui Tranquilo, galera E também, galera O nosso Extinction Ele não fica preso aqui, ó Ele não fica preso Tipo, com essa parede aí É óbvio que ele vai ficar preso Que é da altura do bicho, velho Não tem como Não tem como ele não ficar preso Caralho Nossa, ele tá passando Nem a pau do... Ah, não, não, não Ele não passou É porque deu uma bugadinha Ele botou a pata por dentro Ele tá subindo na minha casa Mas ele não vai conseguir Isso aí Ele não vai, né Não é possível, galera Olha só, galera Pra vocês que não sabem Eu tenho esses híbridos Aqui na minha base Um grande palmito, tá São muito da hora Esses dinos aqui Eles estavam aqui na minha base Abandonados ali Pelo grande endro E eu coloquei eles No local aconchegante, né Eu sou muito acolhedor, galera De dinos Mas, galera Sem muita enrolação Vamos finalizar o vídeo por aqui Já ficou bem longo, galera A gente farmou bastante Com o nosso papagaio preto, galera Que é o xodózinho, cara Muito, muito absurdo, galera Ele literalmente Nossa, até largou aqui Superou todas as nossas expectativas, cara É o bicho mais insano da base Sem sombra de dúvidas Então, galera Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui, mano Tchau, 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 tchau Obrigado.